Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquieiro e você está aqui no meu canal, Ciência e Ambiente, obrigado pela tua presença. Então, muito cuidado, cuidado mesmo, porque o veneno é muito forte. O que será? Vamos conferir agora mesmo. Então, gente, muito bacana, esse peixe que vocês estão vendo aí, com o veneno mais forte que o cianeto, foi encontrado no Reino Unido. A pesquisadora encontrou esse baiacu, sendo que é um baiacu raro, com um veneno capaz de matar cerca de 30 humanos. Não sei se vocês sabem, mas o baiacu é nativo dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Apesar de sua raridade nos últimos anos, o peixe tem sido encontrado frequentemente no mar Mediterrâneo. Vale ressaltar que o veneno ainda não possui antídoto. Então, ele tem um veneno 1.200 vezes mais poderoso que o cianeto, extremamente raro. Foi encontrado em uma praia na costa da Cornualia, no sul do Reino Unido, no último dia 21 de novembro. Constance Morris, especialista em animais Marinhos, estava curtindo as suas férias com sua família e descobriu esse peixe letal. Para fins de comparação, a toxina mitocondrial formada por átomos de carbono e nitrogênio, conhecida como cianeto, é uma das intoxicações mais letais já conhecidas pelo homem. O cianeto foi muito utilizado nos tempos antigos e modernos, como um método de execução causando a morte em poucos minutos de exposição. O animal era tão raro que a própria especialista demorou a identificá-lo, necessitando da ajuda de colegas para saber precisamente que se tratava do peixe mais venenoso, cujo veneno é conhecido por tetrodotoxina. Uma toxina encontrada especialmente em peixes de água doce e salgada em diversas regiões do mundo. Acredita-se que a tetrodotoxina é produzida por bactérias que habitam o intestino dos animais marinhos, sendo armazenada especialmente na pele e vísceras e em menor quantidade na carne desses animais. O peixe em questão, posteriormente, ele foi, está a imagem ampliada aí para vocês, ele foi identificado como baiacu oceânico, cientificamente a espécie Lagocefalos, Lagocefalos. Então, a especialista, a Constance, tem o hábito de fotografar animais marinhos mortos para sua organização de monitoramento da vida selvagem, chamada Marine Strange Network de Cornwall, Windy Life Trust. Então, o Morris, no intuito de estudar e compartilhar informações sobre o peixe para fins acadêmicos, guardou o animal em seu freezer. Vale ressaltar que é de suma importância não tocar com as mãos livres no animal. Por essa razão, ela contou que ensacou o peixe com segurança. Além disso, enfatizou a relevância de registrar esse tipo de evento às autoridades, pois isso gera melhor direcionamento do que está acontecendo nos oceanos. Os oficiais da Marine Strange Network do Cornwall Windy Life Trust alertam os banhistas, caso encontrem outros peixes dessa espécie, pois além de produzirem a tetrodotoxina, especialmente perigosa se ingerida, eles também podem produzir um lodo tóxico. Agora, por que esse perigo todo, professor, que só está falando? O envenenamento por tetrodotoxina. Então, devido à base da culinária japonesa, e apesar de todo o cuidado dos experientes cozinheiros, tem um perigo nisso tudo aí. O perigo maior, agora sim, é que, fazendo parte da base da culinária japonesa, constitui aproximadamente 50% de todas as intoxicações mortais no Japão. Então, a ação da tetrodotoxina consiste de um bloqueio imediato na condução dos estímulos nervosos. A manifestação, ou melhor, as manifestações da intoxicação, elas são muito semelhantes às da intoxicação paralítica, tais como, 1. O encortiçamento da língua, dos lábios e extremidades. 2. Diarreias, náuseas, vômitos. 3. Paralisia muscular progressiva. 4. Dificuldade respiratória. 5. Redução progressiva da consciência. 6. Morte de 50% por paralisia respiratória e hipotensão arterial grave, ou recuperação, às vezes, em 4 dias, com apoio ventilatório. Tá certo? Então, todo cuidado é pouco com esse animal aí. Tá certo? Então, viu esse animal? Não se arrisca. Tá certo? E, se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante, deixe aquele like bacana aí, ajude o canal a crescer. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. E não deixe de se inscrever também no meu outro canal. Estou sentindo a sua falta, alerta do tempo, previsões meteorológicas, boletins, tá? Em primeira mão, tá? Alerta do tempo, a parte meteorológica, ondas de frio, ondas de calor, eventos severos. E muita curiosidade, muita informação, educação, utilidade pública, vocês se encontram aqui nos meus dois canais. Forte abraço. Tamo junto. Muito obrigado.